Música Representante da Intersindical dos Eletricistas da Selesc, Marlon Antônio Gasparin, esteve na Assembleia Legislativa na suspensão da sessão plenária. Na pauta, a defesa da companhia elétrica no formato público e a defesa pelos direitos dos funcionários do setor elétrico. Nós temos um índice muito alto de acidentes, né? E esses acidentes tendem a se acentuar com serviços terceirizados. Não que os terceirizados não façam serviços de boa qualidade, mas a precarização, a forma como ele é aplicado, ele tende a trazer mais riscos. E a nossa atividade é uma atividade de altíssimo risco. Os trabalhadores estão expostos realmente no tempo com uma condição ímpar, que é a distribuição de energia elétrica, é trabalhar na rede do sistema elétrico de potência e a precarização, a falta de cuidado com isso, ela tem trazido mutilação e morte. E essa é a nossa principal preocupação. Além, claro, do plano de saúde e a valorização desse trabalhador, que é quem tem feito ao longo dos anos, a Celeste que sei o que ela é hoje, a quarta melhor companhia do país, pela avaliação do próprio consumidor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL